Vamos dançar! Eu conheço você, não tente me enrolar Quando a gente ama, a gente bota pra perder Tudo nessa vida é tão fácil de entender E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido Querido, oh, vai ver, quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar É o furacão do Brasil! Alô, viciado, sou furacão! Alô, viciado, sou furacão! E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido Querido, oh, querido E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido Querido, oh, querido E vai ver, quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Com isso você, não tente me enrolar Quando a gente ama, a gente volta pra aprender Tudo nessa vida é tão fácil de entender E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido E eu sigo, você tem meu tempo a matar Você me ama, mas tem medo de falar, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido Oh, querido